Queridos irmãos, nós estamos por concluir a primeira fase do tempo comum, que antecede ao ciclo da Páscoa, que começa com o tempo da Quaresma, o qual iniciaremos na próxima quarta-feira de cinzas. E o texto que nós lemos nesses dias foram os capítulos de 1 a 11 de Gênesis, que são os mais fascinantes do Velho Testamento. Procurei ir meditando com todos, tirando lixões, etc. Ontem, tive que celebrar em outro lugar, liamos a passagem da Torre de Babel, que fala dessa construção humana que não tem sustentabilidade, porque tudo que é feito pelo homem na base da carne não se mantém, não fica em pé. E, de fato, o que acontece é que hoje nós concluímos a leitura de Gênesis, de 1 a 11, com os primeiros capítulos da Carta aos Hebreus, que nos fornecem como que uma síntese desses textos. E nos diz o autor da Carta aos Hebreus, irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A tradução mais literal seria, a fé é a substância das coisas que se esperam. A certeza acerca das realidades que se não vêem. Essa é a definição que nos dá o autor da Carta aos Hebreus. Ou seja, se a construção humana não fica em pé, há uma outra construção. É a construção operada por Deus mediante a fé. É a construção da qual nos fala Jesus no final do Sermão da Montanha, quando ele diz que aquele que escuta as suas palavras é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Esta rocha, diz São Paulo, é o fundamento sobre o qual ele edificava. Que rocha é essa? Cristo. Ou seja, a fé em Cristo. Mas o que é a fé? Muitos de nós não conseguem orar, porque a oração é um exercício da fé, como definia Santa Madre Teresa de Calcutá. A oração é só isso, é o exercício da fé. Mas justamente porque não entendem o que é a fé. Ou a entendem apenas de um modo superficial, por assim dizer, parcial, metonímico. Santo Agostinho, quando define a fé, ele a define de modo parcial. Ele diz que a fé é cum ascensione coditare, é pensar com assentimento, concordando com aquilo que eu penso. Mas essa é uma definição muito parcial. Por quê? Porque se refere apenas ao ato mental de crer. Mas a fé não é apenas um ato mental. Para o Novo Testamento, ela é mais do que isso. Para o Novo Testamento, ela, inclusive, implica se apoiar inteiramente em Deus. E, nesse sentido, a fé não tem nada a ver com o que as pessoas pensam. Que a fé é um salto no escuro. Que a fé é uma incerteza na qual você aposta. Não, é o contrário. A fé é a substância das coisas que se esperam. E o que nós esperamos? Nós esperamos ver a Deus face a face. A fé é a substância desta visão que um dia nós teremos, quando chegarmos, se assim Deus nos permitir pela sua graça, à contemplação direta da sua face. A fé, diz ele, é a certeza acerca das coisas que se não veem. Então, ela não é um salto no escuro. Ela é uma espécie de firmeza no invisível. É como agarrar o que não se vê, mas que tem firme fundamento. Um fundamento que não é humano, é um fundamento que é sobrenatural. Por isso, quem melhor exprimiu esse paradoxo da fé foi São João da Cruz. quando ele diz que a fé é uma visão que não se vê. é uma luz obscura. Como diziam os místicos medievais, é a nuvem do não saber. é o conhecimento no desconhecimento. O que significa isso? Não é só um jogo de palavras. Isso significa o seguinte, que Deus está acima de qualquer coisa que nós possamos pensar. E que, se a fé é um dom que ele coloca em nossa alma, e esse dom consiste em quê? Em conhecê-lo como ele se conhece? Portanto, a fé não consiste em uma atividade do meu intelecto. Eu creio com o meu pensamento, mas eu abro o meu pensamento para algo mais alto, que é o que Deus infunde em mim pela sua luz. Ora, só pode penetrar nesse grande mistério quem, de fato, se achega a Deus com a humildade de saber que não sabe. como um ser vazio que está diante dele, completamente nu, e que apenas quer desapegar-se de qualquer imagem que tenha dele na cabeça para poder adorá-lo em espírito e verdade, como diz Jesus na Samaritana. Nessa altura, nesse nível em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se interpenetram eternamente numa só Deidade. Para, através de Cristo, porque é sempre graças aos seus méritos, é sempre pela sua humanidade podermos, de algum modo, saborear essa comunhão com Ele. Por isso, não há nada mais saboroso do que a fé e do que exercitá-la na oração. É algo maravilhoso, é algo realmente divino, que nos dá uma sintonia comum. se, em Babel, os homens dividiram as línguas e Deus os confundiu e eles não podiam mais se entender, a fé é uma linguagem comum. Não apenas porque ele é a mesma fé católica e apostólica que não muda, mas também porque o homem que crê é intimamente diferente do que aquele que não crê. porque o homem que crê é como um frasco de perfume que tem perfume. Então, você abre, você sente o cheiro do perfume. Você, por assim dizer, respira o aroma da fé. Um homem que não crê, ele é um frasco de perfume que não tem perfume. Você abre e não cheira nada. é apenas o odor humano normal. Não tem vida, não tem luz, não tem fogo, não tem calor, não tem intensidade, não conhece a Deus, não sabe quem ele é. Às vezes, estudou muito a Bíblia, estudou muito teologia. Repete fórmulas, repete conceitos, chavões. é capaz de dar uma aula muito bem dada, tem erudição. Às vezes, não tem nem isso. Mas, a figueira estéreo é morto. Não produz fruto. Não tem esse fluir da vida pulsante de Deus em sua alma. Não conhece as realidades sobrenaturais, não tem intimidade com Deus no invisível. E, por isso, o amor que ele tem por Deus é só aquele afeto humano. Eu gosto de Deus, eu tenho uma simpatia por ele, mas não é o agape avassalador do Novo Testamento, de quem sabe quem ele é e, por isso, está atraído por ele, puxado por ele mais do que por qualquer coisa nessa terra. Quando a luz da fé se acende em nossa alma, a primeira coisa que acontece é que quem crê se sintoniza com quem crê. Estamos falando a mesma língua, estamos na mesma sintonia, no mesmo pensamento, no mesmo espírito. Nós podemos estar em partes diferentes do mundo, mas o nosso sentir é idêntico. Esta é a marca dos escolhidos. Este é o sinal que distingue todos aqueles que são de Jesus Cristo verdadeiramente. O que me faz ser de Jesus Cristo não é porque eu frequento a mesma paróquia que o outro, não é porque eu sou desse grupo ou daquele outro, não é porque a gente está, digamos assim, no mesmo time. Por que, diz Jesus no Sermão da Montanha, muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor e eu lhes direi nem vos conheço. Por quê? Porque o que nos faz conhecidos é conhecê-lo. e esse conhecimento real surge na intimidade da fé. E quando nós seguimos o Senhor, quando nós somos movidos por Ele, nós nos tornamos aceitáveis. as nossas obras são vivificadas por esse princípio sobrenatural. Ou seja, não é apenas uma repetição morta da ortodoxia, é mais do que isso, é mergulhar na fé, na fé ortodoxa, na fé católica, se impregnar de Deus, sabendo que essa fé verdadeira me abre as portas para o conhecimento de algo que transcende muito o que as nossas palavras possam dizer que é o ser dEle. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. O Logos organizou tudo, tudo tem lógica, tudo está impregnado pelo Logos divino, por Cristo. Assim, as coisas visíveis, todas elas provêm das invisíveis e é maravilhoso viver isso, por quê? Quando nós estudamos a fundo a realidade, nós percebemos que isso que a gente chama de matéria é tão inconsistente é mais não ser do que ser, é potência. A física quântica mesmo diz que a matéria está constituída por campos de força, totalmente vazados, ou seja, tudo o que é é mais não ser do que ser, porque é Deus que empresta o ser, essas pontinhas, o universo inteiro é uma fagulha, tudo vem dele, do seu próprio ser, foi, portanto, pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim, e por causa dela foi declarado justo, pois Deus aprovou a sua oferta, pela fé, mesmo depois de morto Abel ainda fala, por quê? Abel apresenta seu sacrifício a Deus sabendo que nada que o homem possa lhe apresentar é digno dele, por isso ele apresenta apenas um cordeiro esquartejado, imitando aquilo que ele viu seus pais dizerem que o primeiro sacrificador foi o próprio Deus que lhes deu roupas feitas com peles de animais, foi a fé que o tornou aceitável, ou seja, eu posso construir o que eu quiser, eu posso ter milhões e milhões de obras, se eu não tiver fé, isso não é aceitável diante de Deus, foi pela fé que Enoch foi arrebatado para não ver a morte e não mais foi encontrado porque Deus o arrebatou antes de ser arrebatado porém recebeu testemunho de que foi agradável a Deus, ora, sem fé é impossível agradar a Deus pois aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa os que o procuram o livro do Gênesis diz que Enoch andou com Deus e por isso foi arrebatado o homem que anda com Deus que anda em Deus que está totalmente apegado ao Senhor sabe não apenas que ele existe mas que ele é o galardo a dor ele é aquele que recompensa as nossas obras portanto não é idêntico o que crê ao que não crê não é o que não crê não agrada a Deus o que não crê está apartado dos seus olhos ah ele é uma pessoa boa sem Jesus eu posso ser o melhor homem do mundo eu vou para o inferno que me salva não é o que eu faço é o que Cristo fez sem fé é impossível ser agradável foi pela fé que não é avisado divinamente daquilo que ainda não se via levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família pela fé ele se separou do mundo tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé é pela fé que eu não apenas ando com Deus como Enoque eu apenas não sou aceitável a ele como Abel mas é pela fé que eu olho para esse mundo inteiro e digo isso tudo vai acabar eu olho para as passarelas das escolas de samba e digo isso tudo vai acabar isso não é nada isso tudo vai voltar simplesmente ao pó tudo vai acabar só ele existe é por isso que você pode me chamar de doido porque eu estou construindo uma arca você pode me chamar de acelerado porque eu me separei do convívio de todos vocês porque eu estou numa outra dimensão numa outra atmosfera porque eu não compartilho o modo de encarar as coisas como vocês encaram é porque eu creio no invisível eu estou vendo o que vocês não veem não porque eu estou vendo coisas mas porque eu estou vendo Deus sem vê-lo nele eu creio sem tocá-lo nele eu agarro eu me prendo a ele pelo espírito e o amo porque ele é a única realidade todo o resto é evanescente vazio fugaz precário padece de indigência e é por isso que se ele criou tudo do nada é pela fé que as coisas acontecem que tudo aparece que tudo se materializa que tudo se vivifica que as coisas se transformam é pela fé é pela fé pela fé em Cristo pela fé vivida no seu sentido mais profundo pensamos ao Senhor que nós tenhamos essa fé que faz arder o nosso coração na oração cada dia que nós nos coloquemos na presença dele no chão sabendo que a eternidade dele é esmagadora eu tenho pensado nisso nos últimos dias como é que nós trocamos a eternidade consistente de Deus por esses instantes tão fugazes nós não temos direito de fazer isso esse tempo está escoando incessantemente em átimos que não duram nada ao invés de eu me apegar a esse agora eterno dele esquecer todas essas evanescências para me agarrar aquilo que não passa esse Deus eterno no qual não há sombra de variação que é sempre o mesmo isso é fé e quando nós conseguimos mergulhar aí então nós começamos a aprender o que é orar antes disso tudo não passa de um treinamento que o Senhor nos leve para essa dimensão e que nela nós cheguemos a contemplar o brilho de Jesus que é um só com o Pai e o Espírito Santo na trindade eterna e superessencial o que é que é